Eu trago mais uma vez e a contragosto a esta tribuna o caso dos interesses escusos do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que colocou o núcleo de poder deste país, incluída aí a figura diminuta do presidente da República, para trabalhar em favor da liberação de um apartamento de sua propriedade. Que figura diminuta é Michel Temer, esse sujeito que comanda o Brasil? Hoje mesmo, tomamos conhecimento pela sucursal da BBC, empresa jornalística britânica, de mais um fato escandaloso. A Advocacia Geral da União, corroborando o posicionamento anterior do IFAM, também havia proibido que o empreendimento imobiliário de Gedel seguisse para além do limite permitido em uma área histórica tombada na cidade de Salvador. Ou seja, um consórcio criminoso, operado pelo próprio presidente da República, agiu deliberadamente para que pareceres técnicos de dois órgãos estatais fossem rasgados com a finalidade de que interesses privados de um alto integrante do governo tivessem condição de serem plenamente atendidos. É algo vergonhoso que enseja ainda a apuração dos crimes comuns cometidos por Michel Temer. Um réu confesso, um sujeito que assumiu publicamente, que arbitrou como presidente da República, conflitos entre interesses privados, bem como os crimes de responsabilidade que praticou no exercício do cargo. Queremos que a Procuradoria Geral da República dê rápidas respostas aos nossos pedidos de investigação, porque eles podem redundar com o apoio da sociedade civil em um pedido de impeachment dessa figura não eleita que reduziu a presidência da República a um banco de feira onde são feitas as mais espúrias negociadas.